Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e nesse vídeo falar sobre as novas vagas que o governo federal está estudando para abrir para o Bolsa Família. Você que já é do Bolsa Família é ficar ligado, ficar atento, porque estamos acompanhando o prazo que está em cima para as votações, estamos praticamente já na metade do mês de novembro, ainda teremos esse primeiro turno de eleições, depois vem aí o segundo turno nas grandes cidades, nas maiores capitais, enfim, nas metrópoles e consequentemente isso poderá afetar na votação da decisão do novo programa Renda Cidadã, também sobre outros projetos que o governo tem para votar. A questão é, o governo federal nesse momento tem um problema de tempo para poder votar e esse será o grande problema do Renda Cidadã, um novo programa para ser aprovado. Porém, eu tenho uma notícia boa para você, você que já é do Bolsa Família é ficar no Bolsa Família, aguardar a votação do Renda Cidadã. Caso o Renda Cidadã não seja aprovado daqui para o final desse ano, então, janeiro de 2021, continuaremos, quem é do Bolsa Família voltará a receber o Bolsa Família, aquela mixaria, lamentavelmente, de R$ 41,89, R$ 150, enfim. O governo federal nesse momento também está estudando a possibilidade de votar na questão de algum aumento para o próprio Bolsa Família. Vários parlamentares dizem que há uma possibilidade de aumentar cerca de R$ 100 até R$ 200 a mais no valor do Bolsa Família, mas são comentários dos técnicos, dos parlamentares que estão no Congresso Nacional. Porém, o problema todo, mais uma vez, repito, é o tempo. O tempo é que poderá ser um grande problema para aprovar esses projetos. Renda Cidadã, aumentar os valores em cima do benefício do Bolsa Família e o mais grave de tudo, quem é hoje, quem está recebendo auxílio hoje e não faz parte do Bolsa Família, esses serão os grandes prejudicados caso o Renda Cidadã não seja aprovado, caso não seja prorrogado o auxílio emergencial para 2021. Inclusive, tenho uma informação para você que já nas próximas semanas teremos um aval do governo federal que está estudando a possibilidade de pagar a prorrogação em janeiro, fevereiro e março de 2021, reconhecendo mais um perigo de calamidade pública federal. Para isso, repito, é necessário que haja uma segunda onda de pandemia que está acontecendo nesse momento na Europa, países como França, Itália, Alemanha, enfim. Caso chegue essa pandemia aqui, essa segunda onda do Brasil e os números voltem a crescer, então o governo será obrigado a fazer um reconhecimento de calamidade pública e com isso irá abrir brecha para o auxílio emergencial para mais, pelo menos, três parcelas, janeiro, fevereiro e março. Olha, que se é a questão de novas vagas do Bolsa Família? É isso que eu quero falar para você. É o seguinte, caso nada disso seja aprovado, devido ao tempo, o tempo é o problema do governo federal. É necessário debates, reuniões, de onde o dinheiro será financiado, de onde partirá. E tudo isso é necessário tempo. E o tempo é o grande adversário do governo federal nesse momento. Caso o governo não tenha tempo para votar, para decidir esses projetos, Então, quem é do Bolsa Família e está recebendo auxílio a partir de janeiro, se nada for aprovado, volta a receber o Bolsa Família. Quem está recebendo auxílio emergencial hoje e não é do Bolsa Família, você está recebendo auxílio e não é do Bolsa Família, vai abrir aproximadamente 3 milhões de vagas que o governo pensa já para o início do próximo ano, No caso, nada desses projetos sejam definidos. Então, terá uma fila enorme. Nas próximas semanas vamos torcer que seja votado, mas se não for votado o governo, que nesse momento está com a fila zerada, a fila zerada do Bolsa Família, essa fila tendência a aumentar. Milhões de pessoas irão se inscrever, O governo vai passar, lógico, as informações para você fazer o seu cadastro para ter direito ao Bolsa Família. E a fila vai voltar a aumentar se nenhum projeto for decidido. E aí vai entrar naquela questão. Você fazendo a sua inscrição do Bolsa Família é aguardar ser chamado, é aguardar o seu cadastro ser aprovado. Repito, vários parlamentares já comentam essa possibilidade que o governo vai ter uma dificuldade enorme para poder decidir e votar nesses projetos. Repito, renda cidadã é o primeiro. Segundo, reconhecimento e calamidade pública para que tenha mais, pelo menos três parcelas em 2021. E também o aumento do próprio valor do Bolsa Família, que eles falam de R$ 100 a R$ 200. R$ 100, R$ 150 até R$ 200 a mais em cima do Bolsa Família. São possibilidades que o Congresso e os parlamentares comentam. Pessoal, caso nada disso seja aprovado, a questão é, você poderá se inscrever, você que é do Auxílio Emergencial e não é do Bolsa Família, poderá se inscrever para tentar uma dessas vagas. É aguardar o tempo para saber como vai ficar tudo isso. Bem, você hoje é do Bolsa Família? Comenta aqui embaixo, é do Bolsa Família, está recebendo auxílio? Pelo menos você vai continuar recebendo o Bolsa Família se nenhum projeto for aprovado ainda esse ano. Você está recebendo auxílio e não faz parte do Bolsa Família? Comenta aqui também. Por quê? Porque você poderá fazer sua inscrição para sonhar em ter uma chance no Bolsa Família em 2021. Repito, estamos acompanhando, o governo provavelmente não terá tempo hábil para aprovar todos esses projetos. Então, quem é do Bolsa Família, repito, voltará a receber o seu Bolsa Família, aquela mixaria do mês de abril, R$ 41,80,950. Quem é do Auxílio e não é do Bolsa Família, se nada for aprovado, você terá uma chance de fazer o seu cadastro, se inscrever para ter direito ao Bolsa Família, porque abrirá novas vagas. Novas vagas virão em 2021, se nada dos projetos o governo definir. Qual é a sua opinião nesse momento? O governo poderia fazer uma exclusividade, fazer um horário extra para votar nesses projetos? Assim que acabassem as eleições, seria uma opção. Vira noite para votar para decidir logo, seria opção. Eu vou deixar com você agora dar a sua opinião. É importante saber, tá? Filha de espera, tem que ter paciência para o Bolsa Família de 2021. A gente tosse e o governo decida. Mas esse negocinho chamado de tempo será o grande problema e tempo o governo nesse momento não tem. Está em dezembro praticamente, estamos terminando o mês de novembro e a coisa está começando a ficar no limite, questão de tempo de novo. Pessoal, antes de encerrar, deixa eu pedir uma coisa para você aqui. Compartilhe esse vídeo aí no seu grupo do WhatsApp, Facebook. É importante a gente levar essas informações mais vagas, pintarão em 2021 do Bolsa Família, se nada for definido, tá? Dá logo um joinha, um like. É importante que você faça isso agora, tá certo? Antes de encerrar, dá esse joinha. E aqui é para você se inscrever, você que está visitando a gente pela primeira vez, tá bom? Clica nesse vermelhinho. Assim que você fizer isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Seja bem-vindo aqui ao nosso canal, o Canal Campeão. Não esquece, estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva, Alex com X. Se você quiser estar na minha lista de amigos, terei o maior prazer. Blog Alex Silva, deixei mais de 300 vídeos pequenos de até 15 segundos. Muita gente está tirando suas dúvidas lá no Instagram. Vai lá. Abraço, pessoal. Até a próxima. Vamos torcer. Que haja tempo. Que esse Congresso trabalhe nesse pequeno tempo. E aprove os projetos que o povo tem interesse, tá? Auxílio emergencial em 2021 é uma possibilidade. Renda cidadã, que o governo tanto deseja, outra possibilidade. Aumentar os valores do Bolsa Família é mais uma oportunidade, mais uma opção. Se nada disso for aprovado, voltará o Bolsa Família em janeiro de 2021. E o governo vai liberar mais vagas para você se inscrever, tá? Um abraço a todos. Até a próxima. Bye, bye. Tchau, tchau. Tchau, tchau.